Olá, amores! Vamos para a aula de português. Então, português, laranja, claro. Vocês já sabem as cores, né, das matérias. Página 53, o 5 e o 3. Cinco dezenas e três unidades. Então, vamos lá? É essa página aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. O Marcelo cita alguns amigos e fala como as famílias deles são formadas. Ligue cada personagem, as pessoas e sua família. Então, a gente tem aí o Catapimba, o Caloca e a Terezinha, né? Então, a gente tem que ligar cada um com a sua família. Então, a família do Catapimba, do Caloca e da Terezinha. É só ligar. Quem tiver dúvida, lá na página de trás, fala da família de cada um, tá bom? E mostra as imagens também, quem tiver dúvida, tá? Depois, igual ou diferente? Compare a sua família com a família de Marcelo e dos amigos dele. Elas são parecidas ou diferentes da sua? Aqui tá dizendo pra gente conversar com os colegas, né? Gente, é que nem a tia falou na outra aula, né? Não importa se a família é com o pai, com a mãe, com os irmãos, ou é uma família só de pai e mãe e só um filho, ou se é filhos de outros casamentos, que os pais são separados. Família, a gente tem que amar, né? A gente, é o porto seguro que a gente tem na vida, é a família, né? Então, não importa de como ela é formada, ela tem que ser formada de muito amor, é o importante, né? Depois, embaixo, tá assim, conhecendo a letra D. Após lerem e estudarem o texto sobre a família de Marcelo e de seus amigos, a professora Kátia falou que há diversos tipos de famílias e que nós devemos respeitar todas elas. Depois, ela pediu aos alunos que mostrassem a letra inicial da palavra diferente, diferente, e eles apontaram a letra D. Então, na palavra diferente, começa com a letrinha D, né? De, né? Na página seguinte, na 54, tá assim, um dos alunos dela, Davi, olha como fala, Da, Davi, D-A, né? Notou que essa é a letra inicial do nome dele e mostrou essa letra no cartaz para a professora e os colegas. A professora Kátia pediu aos alunos que praticassem o traçado da letra D. Pratique você também o traçado cursivo dessa letra. Então, tem aqui, ó, o Davi mostrando o nome dele, né? E vocês irão fazer o traçado da letra D, maiúscula e minúscula, tá bom? E depois, na de baixo, vocês vão formar as sílabas. Então, vocês vão colocar o D mais A, que vai dar o DA. Igual as outras sílabas que a gente já fez. Então, vocês irão completar a linha com DA, D, DI, DO, DU, tá bom? E aí, no jogo rápido, na página 55, tá assim, um, No texto do personagem Marcelo, ele cita alguns nomes. Qual deles inicia com a letra D? Pinte a seguir. Eu tenho certeza que vocês irão identificar, né? Então, olha só, a gente tem Catapimba, Caloca, Dorivan, Terezinha e João. Então, qual começa aqui com a letra D? É o Dorivan, é o que vocês irão pintar, ó. É essa daqui, que começa com a letrinha D, tá bom? Depois, localize no parágrafo a seguir as sílabas indicadas, pintando-as com as cores correspondentes. Então, vamos lá. A família da Terezinha tem a mãe e o marido dela, que se chama Dorivan e os irmãos Beto e Armandinho. Então, de vermelho. Então, o que eu vou pintar de vermelho? A sílaba DA. Então, o que eu tenho de dar aqui nessa frase aqui embaixo? Então, eu tenho aqui, ó. Aqui, né? Vamos ver. Vamos ver. Depois, de azul. O que eu vou pintar de azul? É a sílaba D. Ó, a sílaba D eu vou pintar de azul. Então, aonde eu tenho a sílaba D aqui? Vamos ver. Ó, aqui na palavra DELA. D, ó. D-E. É... E só, né? Só. Depois de verde. O que eu vou pintar de verde? Eu vou pintar a sílaba DI de verde. Então, aonde eu vou encontrar a sílaba DI aqui nessa frase? Então, vamos ver? Aqui, ó. Na palavra Armandinho, no nome, ó. Vou pintar a sílaba DI. Olha lá. Olha lá. E depois, a sílaba DO, eu vou pintar de laranja. O meu tá laranja, tá, gente? É... Vamos ver o DO do Dorivan. Vamos ver se tem mais algum. É... O DO aqui do marido. E acho que é só. É só isso. Então, vai ficar assim, ó. Vocês vão pintar as sílabas aqui de acordo com a legenda que tá aqui. Tá bom? É dessa forma que vai ficar. Então, pessoal, por hoje é só, tá bom? Nós vamos parar aqui na página 55. Beijos e bom final de semana, tá? Bom descanso e até segunda. Tchau, tchau. E aí